Que ai Leandrinho? Vamos lá pra música? E ai Cauê Jóia ai Os caras não queriam dar um queijinho pra vocês ai Primeiro tem que tocar pra depois tocar É o cachê Não é brincadeira Aqui a gente é super bem tratado Tudo brincadeira Falou Cauê, falou Leandrinho Daqui a pouco nós vamos lá É nóis, isso dai Vamos pro samba Falou até mais